engraçado né, eu terminei porque assim, eu justamente essa frustração que você tem com o jornalismo de games, eu sou esse cara que assim, alguns lançamentos eu acompanho no prazo, mas tem muita coisa que eu jogo muito depois, ou que eu leio muito depois, eu resolvi uns dias atrás sentar e ler o Sangsuori Pixels do Jason Schreier e você fala muito sobre o papel do Jorge Lucas, eu achei interessante ouvi o primeiro contato que você fala de uma brasileira que foi lá, quando a LucasArts estava no auge, e aí o Schreier fala sobre os cats que foram fazer aquele Star Wars 1313, e o Lucas vendeu o negócio pra Disney e todos foram demitidos o jogo nunca viu a luz do dia, e é interessante esses movimentos assim, porque uma coisa que eu peguei muito no Sangsuori Pixels eu tava falando até com o Paulo, que é o meu irmão falei, é, vocês criticam o Indie Game e the Movie mas assim, no Sangsuori Pixels, o Schreier acha super normal os caras do Halo Wars, no final, terem sido todos demitidos e aí eu acho que é uma consciência que ele se formou com o tempo, depois de tanto trampo merda que ele viu na indústria, aí ele começa a entender que a sindicalização e as condições trabalhistas são importantes e eu acho que tem um pouco a ver isso com o que você tá falando, né Rick, porque você fala sobre a questão da comunidade a formação das comunidades LGBTQIA+, na internet, mas se a gente não cavuca nessas histórias fica a narrativa masculinista padrão que a gente vê do marketing da indústria, né? Sim, porque geralmente quem tá em situação de poder, né, nos cargos de liderança na indústria de tecnologia de games, são os homens brancos, né, e quando a gente tá falando de jogos pra consoles muitas vezes são jogos com uma estética militarista, né, uma pegada ali que acaba remetendo a alguns símbolos de poder, que acaba atraindo justamente esse grupo mais conservador mais tradicional então é importante né, acabar buscando essas referências, essas personagens na história, Roberta Williams olhar pra nossa própria história, né no primeiro contato ali, eu tentei destacar algumas figuras femininas que tiveram um papel muito importante, porque é uma indústria ainda de games, de tecnologia e é difícil de encontrar muitas muitas personagens que fogem um pouco desse desse estereótipo, mas elas existem, né e elas têm relevância então acaba sendo importante destacar essas essas figuras eu mesmo tenho dificuldade, eu mencionei que tem pessoas, tem uma diversidade interessante na história da internet brasileira, quando a gente olha pra esse lado das comunidades e tudo mais mas ainda assim, quando você tá falando de tecnologia, de de redes elas não aparecem com tanta facilidade, tem que dar uma uma bela de uma cavucada uma das histórias que você conta muito bem desculpa, eu tava mutado aqui é justamente dessa figura que não merece ser esquecida da Brasoft a Cristina Zuccolo você conta muito sobre ela na primeira temporada ela é fascinante ela é brilhante uma mulher incrível muito interessante nessa segunda temporada você também traz eu vi ali na prévia personagens também que que fogem do padrão né essa formação da própria diversidade que a gente tem na indústria hoje, né você diz do do episódio que eu te mandei ou não? isso é especificamente eu não consegui ouvir até o final vou confessar pra você que o meu dia foi foi infernal mas o episódio que eu mandei pra jornalistas pra alguns influenciadores hoje que também é um dos é o episódio que que tá como recompensa em um dos dias na campanha de financiamento coletivo vamos falar dela foi o primeiro episódio que eu que eu escrevi que eu produzi pra essa temporada então foi meio que um episódio piloto embora seja o quarto episódio da temporada mas é uma temporada que ela ela não ela segue uma uma ordem cronológica mas não necessariamente as histórias elas dependem umas das outras porque às vezes elas são histórias contidas em si próprias então sei lá é mais um 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 além do meme do Chico Felice do que um ateliê sabe que é uma história contínua então são histórias um pouco mais contidas algumas tem tem continuidade entre um episódio e outro mas outras não e esse episódio que eu que eu mandei que na verdade são dois episódios o episódio que eu mandei ele é o começo dessa história que é justamente a história do Vitalia que era esse mud que era um um ambiente virtual um jogo um jogo de RPG em texto e que forma uma comunidade muito diversa ali na virada do milênio ainda assim com uma maioria masculina mas existia era um espaço muito muito usado ali por adolescentes para se expressar é um adolescente jovens adultos jovens universitários que estavam começando ali esse viver a sua vida enquanto enquanto adultos ou estava começando a viver a sua vida sexual começando a se identificar de alguma forma entender quem era então usava esse espaço virtual usava esse espaço de um certo anonimato de fantasia de faz de conta para explorar algumas coisas que acabavam acho que refletindo muito na personalidade na vida real e embora fosse um espaço muito muito rico uma comunidade muito rica ao mesmo tempo você também tinha toda uma questão de um controle porque tinha uma pessoa por trás desse jogo que tinha um controle era uma mulher de 40 e poucos anos que ela já distoava da geração desses jogadores já distoava dos milênios que estavam ali jogando pertencendo e ocupando esse espaço e construindo essa comunidade e ela começou a controlar meio com punhos de ferro essa comunidade tanto é que na virada dos anos 2000 na virada do milênio você tem um site chamado ditaduravitalia.cjb.net que começou a acusar essa comunidade de uma ditadura virtual e enfim coisas aconteceram para que chegasse até essas acusações e eu exploro justamente isso para mim é uma história fascinante porque você tem ao mesmo tempo que você tem uma comunidade muito rica muito importante para essas pessoas você também tem um espaço de controle de punições digitais digamos assim então você tinha essa mulher tentando impedir que certos adolescentes falassem sobre coisas se expressassem sobre certas coisas e daí você vê um certo conservadorismo então é interessante justamente porque são pessoas você não tem ali um algoritmo você não tem uma moderação automática são as pessoas construindo suas próprias comunidades isso não exime essas comunidades de problemas porque pessoas interagindo entre elas você sempre vai ter um problema você sempre vai ter essa questão de poder você sempre vai ter uma questão não tinha o exposed como hoje o algoritmo ele tem muitos pontos negativos mas hoje em dia se você tem um abuso você tem você tem a sua rede de contato se você consegue expor o abusador ou o suposto abusador lá naquela época não tinha você caia na ditadura e era isso aí no máximo você tinha que usar o ICQ o MSN Messenger ou alguma comunidade ali pra expor porque as pessoas ainda tinham lá o print logs dava pra compartilhar só que se você fizesse alguma coisa ali que desagradasse as autoridades desse ambiente virtual que você tava a partir do momento que você entrava no ambiente virtual de novo você podia ser preso e podia cair nas punições ali dos dos admins né